Mulher, mulher, ô mulher, mulher, tu se orienta sua rapariga, vem cá, ai, que que é isso que eu pisei, é um formigueiro, ainda bem, pensei que fosse outra coisa, mas tu é chata, hein, tu é chata, ô cachorra chata da bexiga, agora tu tem a opção de escolher duas casas, né, tu pode escolher qual que tu vai dormir, por enquanto que tu tem essa opção de escolher, porque tu sabe que vai chegar outros aqui, não sabe, daqui uns dias vai ter a Pogue aqui te fazendo companhia, fora o Buterrier, né, não esqueci não, eu quero meu Buterrier, por enquanto tá só você aqui nesse quintal, sabe lá Deus, né, se eu ainda vou estar por aqui, quem sabe a gente não mude pra uma casa maior, né, minha filha, então é isso, não, dá um close, um close, nós dois juntos, eu e você, você e eu, olhos nos olhos, é, não tem como, ela não fica quieta, olhos nos olhos, eu e você, você e eu, ah, eu mostrei a ração da, da luna, que é a gata, mas não mostrei a sua, né, Kiara, ela come a ração dog show, inclusive ela é com milona, vocês podem ver que ela já, o pote tava cheio, ela já comeu um bocado, e água, né, que é de lei também, o que é que você vai fazer, menina, hoje é sua vez de brilhar, nossa, mas também não é pra tanto, se afasta um pouquinho, meu filho, se afasta, vai, mostra lá pra todo mundo, ô meu Deus, que a sua casa é chique de doer, fica aí dentro, relaxa aí dentro, não tem como, vocês tão vendo, né, aí vai comer um pouquinho, um pouquinho, inclusive essa água, já vou dar uma trocada, eu geralmente, geralmente, assim, eu troco, uma vez por dia, mas como tá fazendo muito calor, a água acaba esquentando muito rápido, aí eu troco ela com mais frequência, pra ficar um pouco mais fresca, entendeu? Então é isso, galera, hoje foi a vez da Kiara aparecer aí pra vocês, né? Encerrar o vídeo, né, Kiara? Tá na hora de desligar, né não?